E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui ó Com a Phaser 250 no nosso canal aí, nossa Phaser E cara, hoje vamos dar um rolezinho aí de 30 mil inscritos Chegamos nos 30 mil inscritos já aí Você é louco hein? Eu fui ali na... eu tinha ido na casa de moto ali Comprei um óleo pra CG Trocar o óleo do motor da CG aí Deixar zero bala de novo E eu geralmente mando trocar né Porque é o mesmo preço Aí eu... já leva pra trocar já E aí hoje eu comprei E eu mesmo vou trocar em casa Pra eu fazer um vídeo pra vocês aí Muita gente me pede pra me fazer Ó Você é louco A Phaser... a Phaser é brava hein filho É doido, bichinha anda hein Bichinha pega velocidade muito fácil Só que também ela bebe hein Andando de boa já bebe Andando desse jeito que eu tô andando aqui Deus livre Não tem... Não tem ninguém que aguenta abastecer a bichinha Ó E lá freia também hein Precisou frear a bichinha freia Rapaz Deus... deixa eu ver... Qual marcha que tá? Ela tá na primeira mesmo Você é doido rapaz E galera chegamos aí nos... Trinta mil inscritos aí mano Você é doido Vou fechar aqui o bolso aqui Vou levar minhas coisas pra fora Chegamos aí nos trinta mil inscritos E cara você é doido hein Só agradecer a todos vocês aí Que acompanham o canal Agradecer a todo mundo aí Você é doido Cheirinho de... Cheirinho de couro aqui Você é doido Agradecer a todo mundo galera Que faz parte do canal aí Que é inscrito Que tá se inscrevendo aí Graças a vocês aí Eu tô realizando o sonho aí do canal né Chegar nos trinta mil inscritos E se Deus quiser e Deus permitir A gente vai conseguir chegar bem mais longe ainda Tô preparando bastante coisa pra vocês aí Pro canal Bastante conteúdo da hora Quero fazer muita coisa Nas motos Tá? Então provavelmente aí logo mais Vem novidades Vocês já vão saber o que que é Logo mais Vai vir uns conteúdos top E é isso aí galera Eu... Dei uma ajeitadinha no meu microfone aqui No meu adaptador de microfone Porque Último vídeo de rolê Que eu fiz com a Phaser Que foi abastecendo Tava dando umas interferências Tinha hora que cortava Porque eu uso o microfone no capacete Microfone de lapela E aí às vezes cortava E ficava só no áudio da câmera E fica muito ruim Fica abafado Fica baixinho E fica Barulho de vento E aí agora Eu acho que é o adaptador Que tava meio ruim aqui Na ponta Aí eu apertei ele Passei uma fitinha aqui Certinho Pra deixar bem fixo ele Pra deixar bem firme né Vamos ver se vai resolver agora Vamos pegar esse sinal aberto ainda hein Olha aí Vai fechar agora Cê é doido rapaz Deu tempo ainda Vai passar E aí galera Não é fácil não hein Chegar nos 30 mil inscritos Quem faz vídeo pro YouTube aí Quem Entende um pouco Sabe como é que é Não é fácil Ficar trazendo vídeo todos os dias Igual eu faço vídeo todos os dias Todo dia tem vídeo no canal aí É muito difícil Eu falhar algum dia Já aconteceu né Algumas vezes Mas aconteceu poucas vezes mano E trazer vídeo todos os dias Não é nada fácil Parece ser fácil Parece que é só gravar e postar Mas Quando você pega pra fazer aí A realidade é diferente né mano Tem que todo dia ter Criar um conteúdo novo Um vídeo novo Todo dia ter uma ideia diferente aí É foda mano Por mais que Às vezes O pessoal reclama né Ah porque Ficar repetindo a mesma coisa e tal Mas nem sempre tem como trazer vídeo top né mano Às vezes fica um pouco repetitivo mesmo E ó A phaser Bateu 700km agora hein Acabou de bater 700km aqui Logo mais também a gente vai fazer a revisão dela A primeira revisão Ixi aqui tem um radar véi E eu E eu vi no Estilo engano a bichinha Tava Nem sei quanto que tava ali Mas eu acho que não Não pegou nós não Tomara que não É Logo mais a gente vai fazer a primeira revisão dela já também Porque eu quero Vai vir novidade Vai vir novidade pra ela Aí eu quero Já fazer a primeira revisão também Então logo mais A phaserzona vai Cantar E é isso aí galera Só tenho que agradecer a todos vocês aí mano Que dá Que dão força aí pra mim Pessoal aí que sempre comentam nos meus vídeos né Pessoal que sempre tá Comentando coisas positivas aí Sempre dando ideias de vídeo Sempre me ajudando aí né Vocês são foda demais mano Você é duro E esse canal aqui galera Tipo assim Pra mim Representa muita coisa É Era meu sonho né Tipo Fazer o que eu faço hoje Não foi fácil Chegar onde eu cheguei Tem muita gente que Chega agora no canal Eu acho que É festa né O negócio é Sempre foi assim Sempre foi bom Mas não Antigamente o negócio era louco Antigamente foi Foi complicado Pra gente chegar Aonde eu cheguei mano Eu tive que ralar bastante Nesse canal Não foi fácil não Então tipo assim Foi a realização de um sonho Se hoje eu tô Aonde eu cheguei É porque eu corri atrás Eu fui atrás das coisas Entendeu Entendeu Quebrei a cabeça Demais Bati a cabeça Demais Pra Pra fazer muitos vídeos Por aí Entendeu Então tipo assim O negócio é Não é como parece Parece ser fácil Mas A realidade é diferente Nunca é tão fácil Quanto parece Né mano As coisas não são tão fácil Quanto parece Eu vou entrar nessa rua Que eu nunca entrei Que eu não sei nem Onde que eu tô Aqui Vamos ver Onde que eu vou sair E também Esse canal Que foi uma barreira Muito grande Eita peca Pegou um valetinho Foi uma Barreira muito grande Que eu Passei aí Porque Eu não sou uma pessoa Tipo De falar muito Eu sou meio Caladão Assim Eu sou meio Tímido também Antigamente era mais Agora eu sou mais De boa Mas É E tipo assim Esse canal aqui Mano É foda Você pegar uma câmera E falar sozinho Com uma câmera Entendeu E tipo assim Esse negócio Que Eu tipo Nunca me imaginei Fazendo Né cara Tipo Eu nunca Achei que eu ia Conseguir fazer Isso que eu faço Hoje Então pra mim É uma grande Coisa Isso aqui Entendeu Não é só um canal No youtube Não é só vídeo Também é uma barreira Que eu passei Aí Entendeu Então Tipo assim Só tenho a agradecer A todos vocês Que gostam do canal Mano Tá ligado Sempre estão Assistindo aí Sempre estão Comentando Dando ideias Aí Sério Vocês são Foda demais Mano E só agradeço Mesmo Pra vocês Aí Pelos 30 mil Inscritos Também tem Aquelas pessoas Que falam mal Né cara Os haters Sempre tem Se tem Se tem Nego Falando mal É porque Tá no caminho Certo Né Se tem Gente Comentando Coisas Negativas É porque A gente Tá no caminho Certo Então É um bom Sinal Isso aí Por mais Que as vezes O pessoal Comenta Algumas coisas Meio erradas Aí Mas Tá certo Né É assim Que funciona Vamos ver Aqui Eita Já ficou Grande Esse vídeo Fui falando Aqui Nem Presto Atenção E é Isso aí Galera Agradeço A todos Vocês Muito Obrigado Cada um Que faz Parte do Canal Que compartilha Os vídeos Que tem Força Para mim Que comenta Sempre Beleza Eu vou Deixar O vídeo Por aqui Espero Que vocês Gostaram Do rolezinho Logo Mais Sem novidades Vamos Trazer Novidade Nas duas Motos Tanto Na Trista Trista Na CG Que eu falo Twist As ideias Bicho Tem um lugar Com sombra Aqui Não Estimarem Colocar Aqui Tem um pouquinho De sombra Vou ir no mercado Agora aqui E é isso Aí Mano Agradeço A todos Deixa o like No vídeo Beleza Se inscreve No canal Se você ainda Não for Inscrito Para dar Aquela Força Para nós Também Beleza Para chegar Mais longe Ainda Bora Colocar Bichinho Aqui Não vai Pegar Tanto Tanto A sobra Mais de Alguma Coisa É isso Galera Aqui na Descrição Tem aqui No meu Instagram No canal Dos parceiros Então vai Lá E dá Uma Força Beleza E é Isso Aí Vou Ficando Por aqui Valeu E até A próxima Fui